Olha a caneta brisando! Opa! Vamos lá? Ai mano, tá frio? E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de PESMO BY 2020 Rapaziada, se você é novo Aqui no meu canal, seja muito bem-vindo Pra quem já é inscrito, toca aqui Meu parceiro, porque vocês são os melhores Inscritos do mundo, como eu falo Sempre aqui, aquela metinha Básica né rapaziada, dois mil likes Porque mano, vocês que merecem Vocês são os melhores inscritos aí De todos os planetas É isso aí rapaziada Bom, vocês estão vendo que eu estou fazendo um vídeo hoje mais sério rapaziada Porque de Sexta para sábado de madrugada Aconteceu um negócio comigo aí, então gostaria de agradecer A todos vocês aí Pra quem orou, pra quem rezou pela minha vida Aconteceu um negócio muito chato aí Fiquei meio abalado aí Eu trabalhei em um local fechado E três bandidos Entraram nesse local Graças a Deus Os amigos aí da polícia militar Agiram rápido E mano, se não fosse primeiramente a Deus E depois a polícia militar Acho que nem estaria mais gravando vídeo aqui pra vocês Então mano, só tenho que agradecer a vida de todos aí Dos policiais que foram na ocorrência E agradecer a Deus também pela minha vida, né mano Então assim galera Cara O que eu aprendi com isso, mano Aprendi com isso É dar valor mais à nossa família Às pessoas que realmente estão do nosso lado Porque no momento que a gente está passando por apuros ali A gente pensa em muitas coisas Mas quando a gente está de boa A gente não manda uma mensagem pra mãe Pro pai Ou pra uma pessoa que a gente gosta, né Um abraço, um beijo Então mano Vamos dar mais valor na nossa vida aí Beleza rapaziada? Então Muito obrigado a todos Deus abençoe a vida de cada um Que orou Que rosou por mim Tamo junto rapaziada Bom meus negros Então vamos falar aqui Sobre as novidades aí do Paz Mobile E cara Confesso pra vocês Que eu gostei de algumas paradinhas aí Temos moeras em dobro GPs também em dobro Tivemos aí os clubes selection Nova box Muito legal Muito top mesmo meus negros Vamos ver tudo isso junto agora, tá? Bom A primeira coisa que a gente já vê aqui É o Match Day, né Então tá aqui o Match Day Você vai escolher aí um time pra você estar participando Eu vou até escolher o meu aqui já Sempre gostei de jogar com o Barcelona Então vou estar jogando com o meu clube favorito Que é o Barcelona Eu acho que é o time que mais me corresponde bem Então vou estar escolhendo aqui o Barcelona Show demais Então você tá escolhendo aqui diretamente com vocês Galera Peço pra vocês ficarem até o final do vídeo Porque a gente vai ver tudo Qual overall os jogadores vão chegar Qual os jogadores compensam Não estar tirando nesse clube selection, certo? Então aqui galera Lembrando Que aqui a gente tem My Clubs em dobro Então temos aqui My Clubs em dobro Travou aqui a internet Mas já voltou Então se você aí é um cara iniciante no negócio Vai ter muita coisa boa Então vai ter um Silver Ball Especial Depois mais um Silver Ball Aí aqui já vem Aí também tem preparador especial Muito legal Três estrelas Eu vou estar participando disso aqui com certeza Então se você é um cara iniciante Vai receber 20 My Clubs Um intermediário 30 My Clubs Pra quem já é um cara perito Aí acima de 900 pontos Se eu não me engano É... 40 My Clubs Juntando tudo aqui galera Juntando tudo ó Mais 40 My Clubs Eu creio que a maioria de vocês Já são peritos né Então assim Vocês vão estar ganhando aí 200 My Clubs Fácil, fácil Mano Tá aqui ó 120 Se você finalizar E fizer 5 mil pontos 5 mil e 500 pontos Você já ganha aqui As suas 200 My Clubs Juntando todas né Rapaziada Então vocês vão ganhar aqui O toque de habilidade GP Aprimuração de posição Mano Muita coisa legal Aqui ó Preparador especial Vai ganhar dois preparadores especiais Muito legal Muito top mesmo Mas também galera O Open Shadow Disso aqui Vocês estão careca já de saber A gente sempre finaliza aí No... Do Lixo ao Luxo Na conta secundária E mano A gente vai ganhar aqui em dobro Então a gente vai ganhar aqui ó 50 mil GP No desafio 1 No desafio 2 também 50 mil GP E no desafio 3 também 50 mil GP Totalizando 150 mil GP Galera Muito legal Gosto bastante daqui Vocês podem ver aqui Que eu tô com quase... Quase não Já estou com 2 milhões aqui de GP Muito top demais galera E temos também meus negos Os clubes selection Tá ligado? Os clubes não né Os jogadores... É os clubes selection aqui Temos aqui do Everton Temos aqui também a continuação né Ficou aqui mais 2 dias e 11 horas aqui Os Iconics do Bayern de Munique Temos aqui o do Liverpool Acho que é o que mais me interessa aqui no momento Temos Liverpool e Everton né mano A gente vai ver agora Quais são os jogadores aqui Que compensam tirar nesses clubes selection aqui Beleza rapaziada? Desde já mano Se você não tirou ainda nenhum jogador Mano Fica aí pra ver se compensa E se você já tirou Já abriu esses clubes selection aqui Comenta aí mano Qual foi o jogador que você conseguiu tirar? Tamo junto? E temos aqui a Box Draw As Box Draw Ultimamente estão vindo até que legais né galera Só tô achando Tô sentindo um pouco de falta Nos clubes selection Tipo Clubes selection não Numa Box Draw De Legends né mano Faz tempo que não vem Com GP né Seria legal Aí temos aqui Cristiano Ronaldo Soares, Lewandowski Temos aqui também Agüero Van Dijk Tamo mano Muitos jogadores legais aqui mano Colibali, Monstro Nazaga Jogadores legais mano Tá que veio bastante jogador aí mano E com certeza vai ter aqueles jogadores Bola branca Bola Olha o cabelo desse maluco aqui mano Cabelinho vermelho Que legal mano Legal mesmo Gostei Bacana Box Draw Muito top mesmo Deixa eu não esquecer de nada Ah tem uma paradinha aqui também né rapaziada Que eu quero falar pra vocês Então galera Problema já confirmado aqui né Se vocês deram uma lidinha aqui É bom vocês estarem olhando isso aqui Porque é importante né Estamos observando os seguintes problemas né E pedimos desculpa pela inconveniência Um problema que faz com que seja Exibida uma quantidade errada de acréscimos No segundo tempo da partida Cara isso aqui é uma coisa mano Que não é só desse PES Konami Não é só desse PES Daqui já vem do PES 2017 18, 19 E agora tá no 20 também mano Então assim Não adianta vocês falarem assim Ah Que a gente pede desculpa Cara todo ano vocês vêm com essas palhaçadas Dá um minuto de acréscimo O jogo vai até cento e poucos minutos mano Não existe isso velho Um minuto de acréscimo Acabou, acabou Acabou, acabou Na verdade assim Vocês gostam de emoção E Ou se não Vocês querem que a gente Toma gol no final Não sei cara Vocês são muito estranhos E tem outros problemas aqui galera Que eles falaram que vão corrigir aí Na próxima atualização né Do dia 25 Hoje é que dia? Hoje é dia 25 Então chegou aqui Pra gente né Vamos ver quanto que eles vão mais Isso aqui né rapaziada Porque mano Isso aqui já encheu o saco hein mano Esse negócio aqui já cresce mano Beleza galera? Tamo junto Vamos lá no PES Hub Lembrando que esse PES Hub Vai estar aqui na descrição Pra vocês entrarem aí E ver aí os jogadores Que vocês querem tirar Compensa ou não tirar Beleza? Então vamos lá meus negos Vamos ver Primeiro vamos aqui no Everton Que são jogadores aí que Eu não sei Vou falar bem a verdade pra vocês galera Não sei se tá Compensa O que compensa mais aqui É o Richarlis O atacante brasileiro aí Que vem fazendo muito sucesso aí na Europa Talvez aqui o Mina Que é o ex-jogador do Palmeiras Galera Eu acho que só mano Ah tem esse zagueiro aqui também Que chegando vai ter 4 Mano Tem que ver aí galera Qual vocês acham que vale a pena Mas acho que os que valem mais a pena aqui Eu acho que é o Mina Esse meio campo aqui talvez né Talvez compense também Mas o que compensa mais aqui É o Richarlis mesmo Que chega 98 Que eu já vi gente jogando com ele E ele é um atacante muito apelão Cara E eu assisto bastante canais de FIFA Cara O Richarlis Ele é muito apelão no FIFA Mano Apelão de verdade mesmo Mano Ah Não sei galera Comenta aí se vocês vão abrir Esse daqui do Everton Eu tô tranquilo Aí aqui galera Aqui é o interessante né Do Liverpool né Do Liverpool aqui Caraca mano Esse do Liverpool aqui Tá muito Interessantíssimo mesmo Então temos aqui logo de cara Cara eu queria muito que viesse um Alisson Mas veio esse goleiro aqui mano Cara faz tempo que eu tô querendo tirar um Alisson destaque mano O pessoal fala que ele é bom Então temos aqui o Milner Com 93 Não compensa muito O Van Dijk compensa demais Dizem Que esse daqui é um dos melhores Van Dijk aí né Não sei Eu tenho um Van Dijk destaque Mas eu não sei se Esse daqui é melhor galera Depois eu vou tá fazendo uma comparação aí Também temos aqui o lateral Será o meio campo aqui O goleirinho como eu falei pra vocês Que é básico O Origi também Eu acho que também compensa Compensa o atacante aí O Salah Eu acho que esse daqui é o melhor do que o meu Eu tenho um Salah 94 Mas esse daqui acho que é melhor do que o meu Até o Fabinho compensa mano O Fabinho aí 96 Muito bom Acho que compensa também o Fabinho E o Arnold 98 Com certeza esse daqui vale mano Então assim galera Pra mim o que eu quero O Salah O Arnold E talvez o Van Dijk mano Se vier aí o Van Dijk O Arnold e o Salah Meu É os melhores né galera É os melhores aí Já comenta aí qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Beleza então meus amigos Então a gente vai pra box lá Vamos lá pros jogadores destaques E tomara que a Konami nos ajude aí Beleza galera Vamos lá Muito bom então meus queridos Como sempre aquela música de suspense marota Que a gente sempre coloca aqui Aquela música de suspense Que a gente sempre gosta né mano Que dá aquela emoção Então vamos lá meus negros Vamos lá Vamos abrir aqui O do Liverpool Aqui é o que compensa na verdade Vamos lá então Tá todos os jogadores aqui Caramba Faltou realmente o Alisson aqui rapaziada Vamos lá então Vamos lá Vamos voltar aqui E apertar Ai 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 Vem o Salah O Arnold Ou o Van Dijk Por favor Vamos lá meus negros Ai 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 Hora da verdade Vem que vem neném Com certeza é um bola preta Porque só tem bola preta Isso é muito bom Eita rapaz Não é nenhum desses aí Eu tô vendo que não é Ah não é o Arnold Cara Boa Já mitei Caraca Parece Ricardo Oliveira Esse maluco aí Caraca Valeu Valeu Já mitamos aqui Rapaziada Já valeu teu like Gostei Arnold Monstro Chega a 98 Né galera Mano Muito Da hora Gostei Primeiro Primeira mitada Aqui rapaziada Primeira mitada Monstra Então vamos pra segundo giro Mano Tomara que não venha repetido Né mano Cara o que eu vou fazer Pra dar uma quebrada Será que eu dou uma quebrada Na box mano Será que eu vou lá na box Caramba mano E agora Vamos aqui na box Rapaziada Não Vou direto aqui Vou direto aqui mesmo Depois a gente vai na box A gente tirar um jogador Que a gente não quer né Então vamos lá Mais um giro Ai ai Vamos lá Konami Vamos Konami Ajuda nós aí Ver um Van Dijk Ou um salazinho mano Esse salá tá muito apelão Que não vem a chuteira azul de novo Olha lá Eita Vermelha Quem será Um camisa 3 É o Fabinho 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 Será que é o Fabinho Eu acho que é o Fabinho Fabinho me interessa também Meio campo monstro É o brasileiro Fabinho Boa Valeu Volantão Valeu Fabinho monstro galera Monstro demais Boa Eu nem lembro Qual que é o Fabinho Chega 96 Se não me engano né Mas ele é bom Eu gosto mano Joga muito Boa Segunda mitada aqui Rapaziada Agora que venha Ou o salá Ou o Van Dijk Mas antes eu vou vir aqui Na box aqui Rapaziada Eu vou gastar umas 25 mil GP aqui Pra gente dar uma brincada Aqui eu tenho que levar sorte mano Sempre tiro um jogador bola preta mano Então aqui o que vinha Pra mim tá bom Se vier um colibali aí Queixando Ronaldo Eita rapaz Da Espanha Olha lá hein Falei mano Sempre em bola preta do Real Madrid Vamos ver Benzema Benzema Tá bom Tá lá mano Muito bom Benzema Monstro também Aqui eu sempre levo sorte Rapaziada Nessa box aqui Eita rapaz Você é louco mano Duas balas pretas De uma paulada só Caraca mano Tiramos outras aqui Do Tottenham também O zagueiro do Tottenham Maluco Que mitada mano Muito bom Meu neném Muito bom Aí é Aí é Meu A Konami Te amo Konami Tamo junto Agora aquele último giro Aqui Que vem aí Sei lá O Van Dijk Ou O Salah Agora Que mais me interessa Que é o Salah Então vamos lá A musiquinha do suspense Vamos lá A musiquinha do suspense Vamos que vem neném Vamos Konami Ajuda nós Vem Vem Van Dijk Ou vem Salah Só não venha repetido Olha no lance Vem Van Dijk Ou vem Salah Só não venha repetido Ah Konami Eu tava Eu tava tão tranquilo Eu tava tanto Tão legal com você mano Eu tava tão feliz Aí você me vem E faz isso aí Ah Konami Bom Bom que eu vou poder Colocar um no outro Agora né Ei Konami Infelizmente Vamos dar um giro Aqui no Everton Rapaziada Pra gente fechar logo Esse negócio aqui Vai que a gente tira aqui O Richarlison Monstro Apelão De mais 98 Vamos lá Vamos gastar aqui Então mais 100 moeditas Vamos que vamos neném Olha lá Venha venha Nem sei que camisa Que é o número Do Richarlison Vamos lá Oi o Nolan C E será que é ele Hum Vem Careca Não é Hum Meu Deus do céu Quem que é esse cara aí Velho Olha só mano Que isso neném Ah mano Tá bom Vamos gastar tudo Só falta 100 moedas mesmo Então vamos lá Último giro aqui Cara será que eu tento Legends mano Vou tentar aqui Um Econic Vai Mais difícil Vamos lá Eita rapaz O Negrete é doidão O Negrete é doidão Hein rapaziada Vamos lá Vamos que vamos Ih não é Ô Negrete Você é burro Por que você vai lá Ô Negrete Você gosta também De gastar umas moedas No My Club Também né Negrete Você tá de brincadeira Comigo galera Ô Negretão Você é muito burro Cara Ai 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 Eu vou até vender Logo de cara Isso aqui velho Eu não vou querer Isso aqui não Para de brincadeira Comigo mano Ai 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 Mas É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Tamo junto meus negos Vamos em busca aí Dessas 200 200 My Club Aí no Match Day Tamo junto meus negos Se gostou Deixa aquele like Se for novo aqui No nosso canal Aproveita se inscrever Meu querido Porque aqui tem muita novidade No nosso canal Tamo junto rapaziada A gente se vê aí No próximo vídeo Do lixo ao luxo Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou Ful